Pessoal, essa é a segunda parte sobre vídeos ao vivo aí no Facebook, como encontrar vídeos ao vivo no Facebook, transmissões ao vivo, né? Eu já fiz a primeira parte mostrando, né? Eu vou deixar na descrição abaixo aí também na tela final e aí em cima aí nos cartões também. Bom, agora eu vou falar, deixa eu entrar aqui, peraí, vamos aqui em vídeo ao vivo. Eu vou mostrar apenas alguns pequenos detalhes que faltou no vídeo anterior. Aqui quando a gente entra tem sempre um vídeo em destaque, tá vendo? Você pode também fechar, aqui tem um x, você não quer saber desse vídeo, você pode fechar ele aqui, ó, pra que apareça outro vídeo em destaque. Outro detalhe, aqui sempre vai estar mudo esse vídeo em destaque, você vem no símbolo do alto-falante, clica, ó, pra poder aparecer o áudio também. E você pode ampliar o vídeo. Ou clicando no vídeo, aqui em destaque, aparece aqui também pra você comentar, ó. Aqui é o técnico do Internacional dando entrevista depois do jogo. O jogo aqui, o Inter ganhou do Cruzeiro de 1 a 0. Quando você encontra um vídeo interessante, você pode salvar. Aqui temos várias transmissões ao vivo. Digamos que eu gostei desse vídeo aqui, vou pegar esse mesmo aqui do vídeo em destaque, deixa eu dar um clique nele. Digamos que eu não quero assistir ao vivo agora. Eu quero salvar esse vídeo pra poder eu ver depois. É só você vir aqui nessa barrinha de colagem aqui, ó. Vem cá em cima, cá no topo. É o esporte interativo que você está mostrando ao vivo. Aqui tem três pontos, ó. Você clica nesses três pontos e vai em salvar vídeo. Tá vendo? É só eu clicar em salvar o vídeo. Aí eu vou mostrar agora pra vocês onde é que ele vai. Eu vou voltar aqui na página inicial do meu Facebook. Aqui embaixo de favoritos, temos a opção salvos. Olha aqui, eu repare que tem um item salvo. É só eu dar um clique. Olha só agora. Aparece aqui o vídeo. Ainda está ao vivo porque a transmissão está rolando ao vivo. Se eu clicar, ó, eu vou continuar vendo ao vivo o vídeo. Nesse momento, está passando exatamente isso aí. Suponha que eu não posso ver esse vídeo agora. Quando eu voltar daqui a duas horas, esse vídeo já não está ao vivo mais. Mas ele vai estar salvo aqui. Inteirinho pra poder assistir. Seja lá quanto tempo levou a transmissão. Correto? Então, é uma dica bem legal também. E outro detalhe, só pra não passar batido. É que vocês... Vamos voltar aqui em transmissão ao vivo. E outro detalhe é que qualquer vídeo que você encontrar ao vivo, você pode incorporar ele no seu site. Entendeu? Eu vou pegar qualquer vídeo aqui pra gente ver. Olha só. Também aqui em cima, nos mesmos três pontos, temos a opção incorporar. Eu vou clicar nessa opção. Olha aqui. Ele gerou um código, tá vendo? E você pode escolher aqui também. Incorporar só dessa forma, do jeito que está aqui. Só o vídeo. Ou então, se você marcar, vai aparecer também o número de curtidas e os comentários. Também lá no seu blog, se você quiser incorporar esse vídeo no seu blog. É só você copiar esse código. Você vem em copiar. E aí você vai lá no seu site, no seu blog. E aí você vai escolher a opção. Deixa eu mostrar aqui. Acho que é todo mundo aí que tem blog, já sabe como é que funciona, claro. Eu vou clicar em layout. E vai escolher. E vai adicionar um gadget. E agora você vai escolher a opção HTML JavaScript. Onde você vai colar esse código aqui Se você quiser deixar um título também do vídeo ao vivo Você coloca e salva Eu vou visualizar Aqui temos o vídeo ao vivo Olha aqui Deixa eu deletar isso aqui Eu vou excluir Pronto, já excluí Ótimo pessoal Então a dica de hoje é essa aí Se você não viu o vídeo anterior E ficou na dúvida de alguma coisa Sobre transmissões ao vivo Sobre como encontrar Transmissões ao vivo no Facebook Assista o vídeo anterior Muito obrigado a todos Até o próximo vídeo pessoal